Não Acabou Não Terminou Se enganou quem pensou Que a história fundou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero ir pra brincar Eu já lhe amigo logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se reenxergar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as emidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo a minha desviste Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto eu afirmo pra você Ainda tem vida aí vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero ir pra brincar E eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se reenxergar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as emidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo a minha desviste Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Resiste vida aí Resiste vida aí Resiste vida aí Ainda tem vida não acabou Ainda tem jeito, não terminou Deixa pensar que vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar que ainda tem solução Descansa, calma o teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as emidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo a minha desviste Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Resiste vida aí Oh, 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 oh Resiste vida aí Oh, 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 oh Resiste vida aí Oh, 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 oh As vezes só nesse silêncio Eu reclamo por não ter ninguém 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 Não existe nada que possa parar Sou teu Deus Sou teu Deus A calma, tempestade e o temporal Com uma só palavra Mundo o pulso do vento Pra te fazer filhar Sou teu Deus Caminho sobre as águas Caminho sobre as águas Sem ninguém encontrar Pois não existe nada que possa parar Os braços de quem tenha fé Ninguém pode calar a tua voz Sou poderoso pra te defender Não há o que eu não possa fazer Aquele que mantenha sem mim Ninguém pode calar a tua voz Sou poderoso pra te decair, não valo o que eu não possa fazer, aquele que mantém a fé sem mim, do meu Deus. Sou poderoso pra te decair, não valo o que eu não posso fazer, aquele que mantém a fé sem mim, do meu Deus. Acalma a tempestade e o temporal, com uma só palavra muda o curso do tempo, pra te fazer triunfar. Sou o meu Deus, caminho sobre vagos vem lhe encontrar, pois não existe nada que possa parar, os passos de quem tem a fé em mim. Os passos de quem tem a fé em mim. DJJC Esse sim é a máquina do sucesso Sou poderoso observando esses dias, deu pra perceber, tem algo aí dentro que tá te apertando, um labirinto grande aí tá se formando. Os dias são difíceis, tá pesado, não dá pra negar. Acorda preocupado e dorme chorando, e dia após dia vai acumulando, tudo tão complicado e confuso são vários gatinhos, que despertam em você a dúvida e eu lê. Mas amanhã vai ser melhor, isso não é segredo, a noite vai terminar, e o sol vai voltar a arraiar, e então vai trazer um novo dia, você encontra a saída. E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber te acalmar, fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro, do dia mau ao dia leve, estou aqui pertinho. E se tudo desandar, conta pra mim, conta pra mim, conta pra mim, vou saber te acalmar, fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro, do dia mau ao dia leve, estou aqui pertinho. Eu ando todo dia pelas ruas e seu coração Conheço cada buraco que nem vivo feito Cada ferida que até hoje ainda mais feito Te conheço muito bem e sei Quando você não está bem e sei Que o que existe aí dentro É somente eu que entendo E se tudo desandar, conta pra mim Posso saber te acalmar, fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro No dia mau, no dia alegre, estou aqui pertinho E se tudo desandar, conta pra mim Posso saber te acalmar, fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro No dia mau, no dia alegre, estou aqui pertinho Conta pra mim que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Conta pra mim que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você E se tudo desandar, conta pra mim Posso saber te acalmar, fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau, no dia alegre, estou aqui pertinho 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 E eu não posso ficar de pé Diante da tua glória E eu não posso ficar de pé Diante da tua glória Sou teu perigo, meu sacrifício O teu altar vem queimar em mim Sou teu perigo, meu sacrifício O teu altar vem queimar em mim Sou teu perigo, meu sacrifício O teu altar vem queimar em mim E eu sou teu perigo, meu sacrifício O teu altar vem queimar em mim Cara, fora do céu, queima esse altar Mostra pra esse povo e a Deus rezar Cara, fora do céu, queima esse altar Mostra pra esse povo e a Deus rezar Cara, fora do céu, queima esse altar Mostra pra esse povo e a Deus rezar Cara, fora do céu, queima esse altar Mostra pra esse povo e a Deus rezar Eu não posso ficar de pé Diante da tua glória Eu não posso ficar de pé Diante da tua glória Eu não posso ficar de pé Diante da tua glória Sou teu perigo, meu sacrifício O teu altar vem queimar em mim Sou teu perigo, teu sacrifício O teu altar vem queimar em mim Eu sou teu perigo, meu sacrifício O teu amor e a Deus rezar Eu sou teu perigo, meu sacrifício O teu altar vem queimar em mim Cara, fora do céu, queima esse altar Mostra pra esse povo e a Deus rezar Cara, fora do céu, queima esse altar Mostra pra esse povo e a Deus rezar Cara, fora do céu, queima esse altar Mostra pra esse povo e a Deus rezar Cara, fora do céu, queima esse altar Vem queimar em mim Cara, fora do céu, queima esse altar Nueva, queima esse altar Eu sou teu perigo, meu sacrifício O teu amor e a Deus rezar Cara, fora do céu, queima esse altar Vem queimar em mim Máquina do Sucesso Máquina do Sucesso Máquina do Sucesso Máquina do Sucesso Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens Jó não aguentaria Oh, aleluia Mais um homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus Não se corrompe não, não, não Mesmo em meio a tempestade já se levantou da cinza E adorou ao Senhor Já bastou-se sobre a terra e adorou E falou pra todo inferno escutar O sair do ventre da minha mãe E é do que voltarei para lá Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e Ele mesmo tomou Cai na terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Deus deixou que o inimigo roubasse os pés do seu ungido Deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos Deixou feio conchadas Porém Jó não deu ouvido E a sua mulher gritou bem alto Não disse, não, esse Deus se morre Como falaste uma louca mulher Tu falaste agora contra Jeová Aceitaste o bem de Deus com prazer E o mal não queres tu aceitar O que eu tinha era de Deus Deus me deu e Ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Do Senhor Do Senhor Bem te quero Senhor Diz Jocê O que te gosta do Brasil Anos frustrados Dias nublados Me pergunto porque foi que eu sonhei Mar agitado Tempo fechado Já não faz sentido as faltas que eu sonhei Mas o dono deste mar Também é meu dono Ele não me abandonou Eu sei Está me ensinando Me ensinando a depender Me ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra me escutar Entender que lá de cima Minha roda é livre E eu pular o caminho Me dar rumo ao barquinho E assim que irá Alguém chegou Acalma-lhe Que do outro lado sim Eu chegarei Não estou sozinho Bem comigo Aqui em nada ele não existe, pois é rei Sim, o dono do estima Também é teu dono Ele não te abandonou E você está te ensinando Te ensinando a depender Te ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Tua rota é livre E altera o caminho E dá o volarquinho E assim que irá Ao lugar seguro Acalmaria 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 DJJC Esse sim é a máquina do sucesso Tá preocupado demais Pra que eu desespero se eu estou aqui dentro do barco? Fica em paz Pra que se preocupar me falar? Pra que chorar e tu me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que eu me desespero então? Acalma o teu coração Respira e tranquiliza a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco, o balanço não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acaba um pouco e me escuta Pega os anos e vamos armar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me falar? Pra que chorar e não me diz? Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que eu desespero então? Acalma o teu coração Acalma o teu coração Respira e tranquiliza a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco, o balanço não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acaba um pouco e me escuta Pega os anos e vamos armar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Na hora certa eu vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer vai te surpreender Na tempestade te assustar Fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardada Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardada Então despreocupa O barco, o balanço não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acaba um pouco e me escuta Pega os anos e vamos armar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Despreocupa Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardada Despreocupa Fica calmo Despreocupa 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 É só você confiar em mim Descansa meu filho Despreocupa 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 Ele quer falar De repente o carpinteiro aparece Carregando uma cruz, subindo pra mim Já não era o carpinteiro Era apenas um porteiro, tanto sozinho O calvário foi subindo devagar Derramando sangue quente pelo chão Com os pés em mãos sojando Ele estava nos guiando os palvação Jesus morreu como cordeiro Resuscitou sem mulherão Foi um simples carpinteiro Ser o autor da criação Ele é a coréia, veio no universo E tem fogo em suas mãos O seu nome é soberano Sobre o céu até lá e mar Ele tem autoridade E entra em qualquer lugar Os seus inimigos param pra ouvir O que ele quer falar Os seus inimigos param pra ouvir O que ele quer falar O que ele quer falar O que ele quer dizer O que ele querppy Eu рок they believe E deixa wagermosts Um es que ele quer dizer Beaten ball Noizzy quer dizer Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri